Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus querido, Jesus amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Te agradecemos imensamente por tudo que nos ensina a cada dia. Muitas vezes não conseguimos enxergar ou compreender os teus ensinamentos. Mas teu amor sempre está a nos tocar, a nos impulsionar, a nos convidar incessantemente. Como um pai que nunca desiste do seu filho, nós te agradecemos e queremos muito, Jesus. Nos escondermos no vosso amor. Queremos muito, Jesus, aprender a renunciar as coisas que nos levam às perdições, as coisas que nos iludem, as coisas que nos sujam, as coisas do mundo que nos são apresentadas todos os dias. E o Senhor sabe que não é fácil, Jesus. Porque muitas vezes nós somos corrompidos pelo meio, pelas nossas tendências, pelo nosso gênio, pelos nossos prazeres, pelas nossas vontades. Ajudai-nos, Jesus, para que sigamos um caminho reto, justo e verdadeiro. Ajudai-nos, Jesus, livrando-nos das emboscadas, das ciladas, das grandes ilusões. Livrai-nos também da ira do vosso inimigo. Pedimos a São Miguel Arcanjo que nos proteja a nós e as nossas famílias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Jesus querido, Jesus amado, ensina-nos a amá-lo de verdade. ensina-nos a renunciar aquilo que não serve para nós, aquilo que só nos enganou. E ajuda-nos a sermos uma pessoa melhor, cheia de vida, cheia de alegria e segura do vosso amor. Amém. E nós queremos agora, Jesus, rezar a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.